Música Frequentemente eu recebo muitas dúvidas sobre qual tecido é melhor para o sofá. Como é qual o mais duradouro, qual o mais confortável, a verdade é que não há o melhor. E sim aquele que atende a sua necessidade do dia a dia. Por isso hoje eu trouxe pontos importantes para você fazer uma escolha assertiva para o seu sofá. Levando em consideração que o sofá é a peça principal da sala e que vai durar muito tempo no seu ambiente. Obrigado. O ponto principal e mais importante é você poder ver a sua necessidade do momento. Se você tem pet, gato, cachorro, criança pequena, se o seu sofá é para sala de TV, sala de estar ou se você tem um ambiente só para usar essas duas funções. Sala de TV e estar. Vendo essa necessidade que você vai utilizar o seu sofá, você vai conseguir fazer uma escolha mais assertiva. Se você tem pet, gato, cachorro, por exemplo, ou criança pequena, o ideal é que você faça a opção por aqua block. É um tecido 100% com trama fechada, onde o gato normalmente tende a não gostar porque não tem espaço para ele colocar a unha. E também é um tecido hipermeável, inclusive um material super indicado para a área externa, para chuva e sol. Não passa líquido para espuma e além de proteger, aumenta também a durabilidade do seu estofado, além de ser um tecido super resistente. Outra dica bem legal é o corvinho industrial. Além de ser um material excelente para limpeza, caso caia algum tipo de líquido, sujeira, rapidinho com um pano úmido você consegue fazer essa limpeza e manutenção diária. Ele também é um material antialérgico e super indicado para ambientes comerciais, escritórios, consultórios. Já em contrapartida, esses materiais, mesmo sendo bastante resistentes e fáceis para manutenção de limpeza, eles têm um toque mais grosso, mais rígido. E se você procura elegância, um dos materiais mais pedidos do momento, com toda certeza é o linho. Além de deixar o estofado mais elegante, mais requintado, traz um ar também especial para o ambiente. E hoje em dia existem vários tipos de linho disponíveis no mercado, com tramas e texturas diferentes, além também de termos de linho com película de proteção e permeável. Agora, se você procura conforto, o tecido ideal é o veludo. Eu sempre gosto de indicar se você usa o seu sofá para a sala de TV, tem um sofá que seja retrátil, retrátil reclinável, aquele sofazão para você deitar, relaxar, maratonar as séries. O veludo vai fazer o casamento perfeito com esse tipo de ambiente para esse sofá. Ele tem uma trama também mais fechada, super macio, vários tipos de cores e texturas diferentes também para você poder escolher. A contrapartida desse material é que o veludo vai se desenhando de acordo com o uso. Deixa eu mostrar aqui para vocês que ele tem essa textura. E aí muitas pessoas não gostam desse bagunçado. Mas não se preocupe, porque hoje no mercado existem vários tipos de veludo, inclusive com texturas diferentes, estética também, e que normalmente eles disfarçam esse desenho que o veludo ele proporciona. Como esse aqui, vocês podem ver, ele aparenta mais. Já esse daqui, no sofá que eu coloquei para vocês, ele não aparenta tanto esse desenho ao passar a mão. Outra opção que me encanta é o jacar. Eu gosto muito desse estilo dele com estampa. Não que você vá usar um sofá todo nesse material, né, todo estampado. Mas já imaginou uma poltrona, um recaminhê, uma banqueta? Como vai ficar lindo e fazer diferença no seu ambiente? E por fim, vamos ter o material que se chama Nobook. Ele tem a estética de couro, mas não é couro, não é um material impermeável, mas tem uma maciez fora da curva. É muito macio, muito resistente, inclusive é uma ótima opção para quem gosta dessa pegada mais rústica de fazenda, sem abrir mão do conforto e da modernidade também. E aí, gostaram de saber mais sobre os tipos de tecido? Eu espero que eu tenha iluminado suas ideias. E claro que eu convido você a vir aqui na nossa loja, na Clash Estofados, conhecer todos os móveis de perto, ver os tipos de tecido, inclusive, aplicado ao sofá. Nossa loja fica localizada aqui na Avenida Cruz das Armas, 1901. E nos siga também nas redes sociais, arroba Clash Estofados, com dois S no final, para você ficar por dentro de todas as novidades e lançamentos exclusivos para você. Beijo, Day! Até terça que vem! Casa e Decoração Oferecimento Clash Estofados Conforto e qualidade sob medida